Situado nos dias modernos de Lagos, Nigéria, My Sister, o serial killer começa com Kored ajudando sua irmã mais nova Iola a se livrar do corpo de sua última vítima. A Iola diz a ela que foi uma legítima defesa, mas Kored não está totalmente convencido. Kored, uma enfermeira sincera e apaixonada por seu colega de trabalho, o belo médico Tad. Sua única amiga é uma paciente em coma, a quem ela confidência suas suspeitas sobre sua irmã egocêntrica, que pode ser uma serial killer. O que acontece quando a Iola e Tad se apaixonam e sua amiga, que conhece todos os seus segredos profundos e sombrios, não está mais em coma? Você precisa ler My Sister, The Serial Killer de Oinkan Brightwhite para saber mais. Adorei o enredo e apesar de não ser original, queria saber mais sobre as irmãs e o que acontece com elas. Há alguns flabaques que falam sobre sua infância e seu falecido pai. Os capítulos são bem curtos e você pode correr pelo livro em uma sentada, como eu fiz. Mas os capítulos curtos fizeram parecer que foi apressado e subdesenvolvido em alguns lugares. Os pequenos trechos sobre seu pai tirânico abusivo, que oferecem um vislumbre de por que a Iola pode estar fazendo o que quer que faça. E o fato de talvez nunca sabermos a história completa tornou-a mais interessante para mim. Eu queria gostar de Kored, mas infelizmente ela parecia muito passiva sobre sua situação e vida em geral. Por outro lado, adorei ler o comentário social sobre os modernos lagos e sua força policial inepta e corrupta. Minha irmã, A Assassina em Série de Oinkan Brightwhite é meu primeiro livro ambientado na Nigéria. Existem outros livros nigerianos que eu deveria estar lendo? Adorei a premissa e me prendeu desde a primeira frase. Os capítulos curtos com Cliffan Jangers me fizeram ler o livro inteiro em uma única sentada. My Sister, The Serial Killer é uma leitura divertida e divertida. Adorei ler sobre lagos e o estilo de vida nigeriano e com certeza vou ficar de olho no autor também. Minha irmã, A Serial Killer, de Oinkan Brightwhite, é uma leitura curta e divertida que pode não ter correspondido ao hype para mim. No entanto, ainda é uma boa leitura emocionante que você pode passar em uma tarde.